Uma noite agitada em Itapema. Filas de dobrar o quarteirão marcaram o sábado à noite, embalados pela espera de uma vacina. Jovens de até 20 anos se divertiram na expectativa de se imunizarem e poderem viver sem a sombra do coronavírus. Estou muito, muito animado e muito feliz também que está todo mundo conseguindo se vacinar, ainda mais nesse período tão cedo, umas pessoas tão jovens, que está progredindo bastante já, dá para ver. Enfrentou fila, mas agora está chegando. Sim, estamos chegando, estamos aqui há umas duas horas e meia já, mas com certeza fico aqui até amanhã se precisar. A surpresa foi tamanha que nem mesmo a organização da balada da vacina esperava tantas pessoas. A gente tem acompanhado a vacinação e a dificuldade dos municípios em alcançar o público jovem. Então a gente teve essa feliz ideia e saída de fazer uma balada aqui na praça e atraiu, o pessoal aderiu bem. Como eu falei, a gente trabalhou muito no Instagram, Facebook, ao longo da semana. Contratamos aqui DJ com apoio da parceria privada que nos apoiou nessa iniciativa. Então agradecer a todos aí, os nossos vacinadores vão ficar até a meia-noite aqui hoje vacinando. Então desde as oito horas da manhã só trocamos o local. Então parabenizar a todos aí por esse sucesso que está sendo hoje na noite de sábado. Com direito a DJ e dupla sertaneja, a noite marcou uma possível volta da vida normal. Eu ia aqui voltar a beber, passar a rádio, passar a rádio na noite. Você está batendo muito, mas foi a brinca. Eu acredito que a vontade de voltarmos à vida normal, antes da pandemia. Esse jovem também está precisando dessa confraternização, desse momento que a gente já viveu e que a gente estava precisando voltar a viver. E só vamos conseguir através da vacina. Eu me sinto mais protegida, bem mais protegida e aliviada também com meus pais. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer para passar essa onda bem rápido e a gente se livrar dessas máscaras. Esse é o nosso objetivo. Ao todo foram 976 doses aplicadas no sábado. Eu achei que ia ter menos pessoas, mas superou a expectativa e não vai voltar ninguém sem vacina. Essa é a nossa Itapema, contagiante, alegre, para cima, que abraça, que acolhe. É uma cidade turística, mas de um povo muito honesto, ordeiro e trabalhador. É gratificante poder ajudar as pessoas. Cada abraço que você faz uma vacina é gratificante, porque você está podendo ajudar. É um marco. Tchau, tchau, tchau.